Olá, gente! Bora para mais um vídeo de construção de instrumentos musicais com material reciclável. Hoje eu vou estar ensinando a fazer pau de chuva, ok? Então vamos ao material. Para fazer o pau de chuva, eu vou precisar de um rolo, tá? Pode ser rolo de papel toalha ou de alumínio, certo? Um rolo também de papel higiênico, tá? Tá? Semente, no caso grãos, sementes, pode ser miçanga também, ok? Pode ser arroz, feijão, palito de dente, tesourinha e cola quente, ok? O que eu vou fazer a princípio? Eu vou pegar o meu rolinho, tá? E eu vou fazer buraquinhos que possam vir na diagonal, certo? Vou começar aqui. Dá uma distância de pelo menos uns três dedos, tá? Da boca. Já fiz todos os buraquinhos, ó, ok? Agora eu vou colocar o palito de dente em cada buraquinho. Ele ficou desse jeito, ok? O que eu vou fazer? Eu vou tirar agora o excesso, tá? Cortar os palitinhos, ok? Ó, cortei todos, ok? Agora, com... Pegar o rolo de papel higiênico, vou cortar ele. Vou precisar dele pra estar cobrindo agora os buraquinhos, ok? Passar cola quente. Vou colocar aqui o pedaço de rolo e vou esperar secar. Já seco, tirei o excesso, ok? Olha só como ficou. E agora eu vou pegar o arroz, ou pode ser semente, e vou colocar dentro. E agora eu vou fechar o outro lado, certo? Tá pronto o meu pau de estufa. Também existe uma outra forma de estar fazendo o pau de chuva. Ao invés de utilizar o palito de dente, você pode estar utilizando o papel alumínio, ok? E aí como é que eu vou fazer? Eu vou fazer em forma de espiral, certo? Ó, eu peguei o papel alumínio e enrolei ele todinho. E aí eu vou pegar um rolo de papel, que pode ser rolo de papel, como eu falei, rolo de papel... Toalha de alumínio, ok? Ó, você pode estar grampeando aqui, ou passando uma cola, se quiser. E aí eu vou colocar um plástico. Coloquei um plástico, certo? Passei a liguinha pra fixar. Ok? Pronto, tá aqui dentro. Já tem uma liguinha de um lado. E aí eu vou colocar as miçangas. Eu tô usando miçanga agora pra esse aqui. Coloquei todas as miçangas. Vou fechar o outro lado com plástico. Ok? Bem fechadinho e tá aqui, ó. Um outro pau de chuva. Então tá, gente. Ficou a dica. Esse aqui é o nosso pau de chuva. Tchau, tchau. Até a próxima... Até o próximo vídeo.